Você tocou num assunto muito interessante, né? Como é que funciona uma consulta para a obesidade? É isso, é como funciona isso aí. Você quer consultar, doutor, eu vim aqui porque eu quero emagrecer. Então, em primeiro lugar, ninguém engorda e emagrece só porque come ou deixa de comer. Isso é um conceito que já está totalmente ultrapassado. Se fosse assim, seria simples. Todo mundo parava de comer, todo mundo emagrecia. Então, muitas vezes a gente recebe pessoas para falar, doutor, eu não como, não sei porque engordo. Parece piada de endocrinologista, mas não é. Então, muitas pessoas realmente comem pouco e não perdem peso. Então, a primeira coisa que o endocrinologista tem que fazer é descobrir se existe alguma causa metabólica que esteja relacionada com o seu ganho de peso. Então, por exemplo, famílias de diabéticos, né? Você não vai virar diabético de um dia para o outro, mas você vai herdar anos antes uma situação chamada resistência insulínica, que é uma situação que o seu pâncreas produz mais insulina. Isso engorda? Então, se você trata isso, você emagrece? Existem doenças metabólicas que engordam. Por exemplo, hipotiroidismo, deficiência de testosterona, Então, nós vamos tentar afastar inicialmente, através dos exames laboratoriais, da análise da sua história familiar, se existe alguma causa metabólica que estivesse relacionada à sua dificuldade de perder peso, ao seu ganho de peso. Perfeito. E aí nós vamos instituir um tratamento adequado para isso. Então, a gente vive uma época hoje que a gente chama de medicina de precisão. Não existe mais, ah, vou tomar um remedinho para emagrecer, se butramina, bupropiona, não é isso. Hoje a gente tenta descobrir as causas da obesidade, e tratando as causas, a consequência, que é a obesidade, vai embora. Vai embora. E obesidade é considerado hoje uma doença crônica, é igual a um diabetes, é igual a uma hipertensão, ele não sara, ele entra em remissão. Então, quando a gente trata um paciente, o paciente tem duas etapas bem distintas de tratamento. A primeira delas que é a fase de perda de peso. A segunda, que é tão mais importante que a primeira, que é a fase de manutenção do peso. Então, uma regrinha básica, o número de quilos que você emagrece é o número de meses que você não pode engordar. Então, eu emagreci 12 quilos um ano sem engordar, que é para o teu cérebro registrar qual é o teu peso. Então, não termina quando acaba. E o grande erro das pessoas é achar que quando termina, chegou no peso, o tratamento terminou. Não terminou. Terminou a primeira etapa. A segunda é a manutenção disso. Manutenção. Aquela frase de você emagrecer primeiramente na mente, o que você acha? É interessante. Na verdade, eu falo para as pessoas o seguinte, as pessoas precisam se permitir. Então, geralmente, depois de uma certa idade, na vida adulta, quem coloca os obstáculos somos nós mesmos. Então, como nós colocamos, só nós podemos tirar. Então, primeiro a pessoa precisa se permitir. E assim, engordar é fácil, rápido e gostoso. Emagrecer é chato, ruim e difícil. Essa equação nunca fecha. Então, a pessoa tem que se permitir. Por isso que a gente tem que tratar a cabeça primeiro. Então, a gente chega e faz um planejamento da vida do paciente. A gente mostra para ele, olha, o seu colesterol está assim. Já começou a ter um diabetinho. Daqui 10 anos você vai estar de tal forma. Mas tem dois caminhos. Esse e esse outro aqui. Esse outro, por outro lado, vai te levar assim e assim e assado. Por isso que minha esposa fala que a consulta demora demais. Eu preciso convencer o paciente a fazer o tratamento. Você trocar uma ideia ali, né? Exatamente. Hoje o doutor, ele... E essas informações, você vê. A pessoa gastou aí dinheiro com formações, né? 21 anos de experiência e está entregando para nós aqui gratuitamente todas essas informações aqui. Mas o que eu sei que tem muito mais para dizer, viu, doutor? Mas o que você poderia dizer para a gente assim? A pessoa quer emagrecer em 2022? Quer melhorar ali a qualidade de vida? É, existe uma situação bem interessante. Então, assim, primeiro, né? Decidir emagrecer, né? Lá na virada do ano, entre as coisas que eu prometi, eu prometi que esse ano eu ia perder 10 quilos, né? Então, por onde que a gente começa? Pelo primeiro quilo. Então, depois pelo segundo quilo. E não vai acontecer... As pessoas acham que elas vão emagrecer 10 quilos em um mês. Isso não vai acontecer. Tem pessoas que vão lá, por exemplo, para perder 40 quilos. Sidney, como é que faz? Hoje mesmo atendi uma senhora que precisava perder 40 quilos. 40 quilos. Atendi por telemedicina, a senhora de Marília. Como é que faz para perder 40 quilos? Fala, ó, imagina que você tem uma estrada de 40 quilômetros. Você vai começar pelo primeiro. Sidney, eu consegui perder 5. Beleza, faltam só 35. Olha, mais 5. Foram 10 e é assim que a gente vai começar, tá? E existem, obviamente, medicamentos que facilitam a vida da gente. Hoje a gente tem muito medicamento novo, moderno. E não são medicamentos que fazem efeito sobre o sistema nervoso central, que causam dependência, que auxiliam muito o paciente nesse processo de perder peso. Então, costumam brincar, dá para ir de Maringá, Londrina a pé? Dá para ir a pé. Mas tem carro, né? Então, melhora de carro. Então, existem muitos facilitadores. E a gente vem de uma época muito ruim. E quais? Eu faço o papel do pessoal aqui que é assim. E quais? Você poderia colocar algum? Não sei se por conta da questão da legislação, né? Você ficar falando remédio, eu não sei como que funciona. Eu não posso promover a automedicação. Certo. Então, a situação é sempre pedir para que o paciente nunca se automedique e procure um médico. Exatamente. Que tem responsabilidade. Em que ponto chegou o tratamento de obesidade hoje? A que ponto de refino chegou o tratamento de obesidade? Certo. Então, por exemplo, em vez da gente dar medicamentos, a sigutamina, por exemplo, que é um medicamento muito antigo e que faz efeito sobre o sistema nervoso central, pode causar uma dependência, não pode ser usado por hipertenso, por pessoas que tomam outros medicamentos para o sistema nervoso central. Então, o que os cientistas foram estudar? Como é que funcionava o mecanismo de fome e saciedade no ser humano? Então, olha só que interessante. Descobriram que o sistema digestivo era um órgão endócrano. O sistema digestivo produzia hormônios. Eles chamam esses hormônios de incretinas. Então, quando a gente se alimenta, a comida começa a descer pelo esôfago, passa pelo estômago, você produz um hormônio que se chama GIP, que é o peptídeo gastrointestinal. Esse hormônio já fala para o teu cérebro, ó, cérebro. Tem comida dentro do estômago do cara, ó. Aumenta a produção de ácido clorídrico, já avisa a vesícula biliar para soltar uma bile lá para poder fazer a digestão de gordura. A comida segue. Quando ela chega no final do intestino delgado, ele produz um hormônio chamado GLP-1. É um hormônio de saciedade. Então, esse hormônio cai na corrente sanguínea, vai até o cérebro e conta para o cérebro, ó, cérebro. O cara comeu. Tem comida lá no final do intestino dele. Manda ele parar de comer e queimar mais calorias. Só que esse GLP-1, que é esse hormônio produzido pelo intestino, ele é degradado por uma enzima em 3 minutos. Por que existe essa enzima? Porque nós descendemos de quem passou fome, de quem morreu em guerra. Então, descendeu quem tinha capacidade de acumular energia. Por isso que a gente guarda tanto hoje. O que a indústria farmacêutica fez? Desenvolveu uma substância que é exatamente igual a esse hormônio do intestino, que é o GLP-1. Só que em vez dele durar 3 minutos, igual o nosso, ele dura uma semana. Ele coloca um disfarce nessa molécula do GLP-1 que a enzima que degrada ela não identifica. E por uma semana ele engana o seu cérebro. Fazendo o seu cérebro pensar que você comeu, que você está cheio, que é para você parar de comer e queimar mais calorias. Então, é uma substância natural. É uma substância considerada já hoje um biológico, não é nem um fármaco. E que auxilia muito. Então, pode ser utilizado em pessoas que têm depressão, que tomam remédio para o sistema nervoso central, não dá dependência. Obviamente, tem que ser prescrito e acompanhado por um médico especialista. Mas você vê em que pé que nós estamos. Nós descobrimos quais eram os mecanismos de fome e saciedade, quais eram os hormônios que participavam disso. Criou-se um análogo, uma substância igual a esse hormônio, para auxiliar o tratamento de obesidade. Interessante. Esse ano no Brasil nós vamos ter lançamento de mais dois medicamentos para obesidade. Dois ou três medicamentos para obesidade. Com mecanismos de ação diferentes e tal. Então, a coisa progride bem. Progride bem. Tem evoluído bastante mesmo. É evoluído. Mas isso que é a metabologia, né? Você fala assim, como é que funciona o corpo da pessoa. Então, você fala, existe uma molécula que é produzida aqui pelo intestino delgado que tira fome. Então, é possível fazer uma molécula sintética dessa igual àquela? É possível. Olha, mas tem uma enzima que degrada ela em três minutos. Como é que a gente faz? Apoia um disfarce nela. Ela circula uma semana sem ser reconhecida. E a gente consegue usar isso como tratamento. Perfeito. Até a próxima.